Quem tá apaixonado vai beijar na boca muito agora, hein? Quando a vida, logo ali, tão perto Tão ao meu alcance Tão distante, tão real Tão bom perfume Sei lá Investir tudo naquele olhar Tantas palavras Não devem se escutar Paixão assim Não acontece todo dia Cheia de charme Um desejo enorme De se aventurar Cheia de charme Um desejo enorme Te revolucionar Oh, oh, oh Um abraço pessoal de Timboa dos Batista aí, hein? E perdido Entre os seus cabelos Pela sua pele Pela sua pele Paixão assim Paixão assim Não acontece todo dia Cheia de charme Cheia de charme Um desejo enorme De se aventurar Cheia de charme Um desejo enorme Te revolucionar Te revolucionar Oh, oh Alô pras andorinhas Bandaferas Beijo, hein? Ao vivo Repertório especial pra você Go!